Então, nessa ação penal 501-97-2795, depoimento do Sr. Marcelo Bahia Odebrecht. Sr. Odebrecht, o senhor foi acusado de um crime nesse processo. No entanto, é sabido que o senhor fez um acordo com o Procurador-Geral da República e, através desse acordo, o senhor renunciou os direitos próprios do acusado. O acusado normalmente tem dia de silêncio, o senhor pelo acordo renunciou esse direito. É isso mesmo? Sim, sim, senhor. O senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade também perante a justiça, é isso? Sim. Então, Sr. Marcelo, eu só vou lhe advertir que o senhor não tem o direito de silêncio, o senhor tem esse compromisso de dizer a verdade, se o senhor faltar para a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal e o senhor perde o seu acordo também, certo? Sim. Deixar claro também, Sr. Marcelo, para o senhor que o que interessa a justiça aqui é apenas a verdade e não necessariamente a sua função não é ajudar a acusação, nem ajudar a defesa de outro acusado, certo? Sim. Sr. Marcelo, o senhor já foi ouvido sobre fatos muito similares, se não, então, tem um outro processo. Em algumas questões eu tenho que repetir, vou tentar ser o mais sintético possível. O senhor assumiu esse cargo de presidente do Grupo Odebrecht quando? Presidente da Odebrecht S.A. em janeiro de 2009. Antes, a função que o senhor tinha? Era o LE da construtora, de 2002 até 2008, final de 2008. O Grupo Odebrecht tinha, o Ministério Público utiliza essa expressão, uma espécie de setor de pagamentos paralelos, setor de operações estruturadas? Tinha um setor, não era bem um setor, o que nós tínhamos é o seguinte, em 90 mais ou menos, até o início de 90, os pagamentos não contabilizados eram feitos nos próprios projetos. Então, se o cara queria fazer um pagamento não contabilizado, ele mesmo encontrava uma maneira de fazer ou um contrato fictício. Quando teve aquele problema daquela crise do orçamento, os anormes do orçamento, isso foi até antes de entrar na construtora, aí resolveu-se que aquele modelo é um modelo muito arriscado e que contaminava a contabilidade como um todo. E pessoas, inclusive, pensavam que outros estavam roubando a empresa dentro da própria empresa. Então, no início de 90, se definiu que os pagamentos não contabilizados passariam a ser feitos todos por doleiros e teria sempre uma pessoa no grupo que receberia os recursos de geração e direcionaria para os doleiros. Esse modelo foi implementado em 90, 91, 92. A maior parte dos recursos de geração passaram a vir, então, de planejamento fiscal feito no exterior. Isso foi também, combinou com as nossas atividades mais fortes no exterior. E isso continuou. Então, na verdade, você tinha sempre uma pessoa responsável por direcionar os recursos por doleiros. Eu, quando entrei na construtora em 2002, de lá até eu sair, três pessoas foram responsáveis por isso. A última pessoa responsável por esse assunto foi o Berto. O que se criou uma questão de que um equipe foi quando se chamaram de operações estruturadas. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2006, quando o Berto assumiu absolutamente o mesmo papel e deveiam fazer a mesma coisa que as pessoas antes faziam, ele, para a transe, só que a pessoa antes de o Berto, ele tinha o nome de assessor. E todo mundo na empresa sabia que aquela pessoa fazia os pagamentos não contabilizados. Aí, o que é que o Berto pediu? Que queria ser chamado como responsável por operações estruturadas. Que operações estruturadas é financiamento com garantias. Sim, sim, sim. Para que ele pudesse circular na empresa e as pessoas não saberem. Então, essa foi a única mudança. O que aconteceu, além disso, foi que o Berto, sem avisar a ninguém da empresa, tomou a iniciativa de fazer alguns controles e uns sistemas que absolutamente ninguém na empresa sabia. Os empresários não sabiam. E, além disso, ele começou a abrir contas de pagamentos, que também não era para ser feito, porque era para ser feito através do oleiro. Um problema disso foi que ele destruiu os check-in balances, porque todo sistema, que era um sistema não controlado, de pagamentos não contabilizados, ele pressupunha que você confiava no sistema financeiro para poder tirar um pouco dos absurdos, tirar um pouco dos exageros. Quando ele começou a abrir as contas, e, inclusive, nesse processo, começou a ajudar PEPs a abrir contas, isso ficou claro depois da investigação, ele destruiu o sistema de check-in balances. Na verdade, é o seguinte, por exemplo, se eu soubesse que estava se pagando PEPs, ou eu não tinha autorizado o pagamento de PEPs, inclusive, uma orientação era PEPs não podiam receber dinheiro. Então, o que houve foi, o Wilberto e a equipe dele, a partir de 2006, começou a fazer coisas que, como o sistema era não controlado, ninguém supervisionava e ninguém olhava, ele começou a fazer coisas que diferenciavam daquilo que ele deveria fazer e que as pessoas, antes dele, fizeram. Mas, assim, tinha, então, essa denominação, tinha ou não tinha setor de operações estruturadas? Então, tinha, na verdade, o seguinte, era uma equipe de operações estruturadas que foi chamada assim, apenas, e o Wilberto pediu para ser esse nome, para quê? Mas, sempre teve uma pessoa na empresa que era responsável por pagamentos não contabilizados. Quem indicou o senhor Wilberto para esse posto? O Wilberto foi eu, com a mudança, a pessoa que estava antes de Wilberto, que vinha trabalhando antes, ela teve um AVC, em 2006, 2007. 2005, 2006, essa pessoa já estava fazendo isso quando eu assumi a construtora. Então, eu trabalhei com ela uns três anos, ela já estava fazendo isso, acho que uns sete, sete anos antes de eu assumir. Não, mas o senhor pode até responder mais sinteticamente. O senhor que indicou. Eu que indiquei o Wilberto. Certo. Obviamente que em alinhamento com os meus superiores, na época. Esses pagamentos, então, vamos dizer assim, feitos por esse setor, feitos através de Wilberto, não eram contabilizados ainda na empresa? Não, os pagamentos não eram contabilizados. E eu não sei se eu entendi direito. Esses registros que a denúncia aqui fala de vários registros, tal do sistema DROZI, ou o sistema lá, MyWebDay, isso aí foi feito por iniciativa do Wilberto? O sistema foi todo por iniciativa do Wilberto. E, na verdade, o que é que nós sabíamos, o que é que eu sabia, a maior parte da pessoa sabia, nós sabíamos que o Wilberto tinha um chat de comunicação com doleiros. E que era um chat que não guardava registro, apenas um chat de comunicação. E nós sabíamos que o Bira, que fazia alocações gerenciais, em tese, por exemplo, o Bira não era para saber se tinha ou não ilicitude, o Bira não era para saber o destinatário. O Bira era apenas para fazer a alocação gerencial do pagamento não contabilizado. Aquele pagamento era não contabilizado. E ele precisava entrar gerencialmente no custo. O Bira só fazia isso. E a gente sabia que o Bira tinha algum controle, um planilho, alguma coisa. Isso a gente sabia. Mas o DROZI, nós não sabíamos. Quer dizer, quando eu digo nós, nem eu, nem empresário, fora da área de Wilberto, fora o Wilberto e a equipe, ninguém sabia o DROZI. Foi a iniciativa dele fazer. E, inclusive, já com a Lava Jato em andamento, nós procurávamos entender a exposição e se havia registro. Tínhamos investigação em ter em andamento. E, até o final, eu já preso, e até o final, o Huberto dizendo que não existia sistema, não existia registros. Então, o senhor me explica assim, só me confirma não. Eu sou um executivo do Aldebrecht e eu quero fazer um pagamento não contabilizado. Eu faria, então, através desse setor, através do Huberto. Não, o que é que o executivo do Aldebrecht fazia? Ele mandaria para Huberto a informação de uma conta ou uma forma de pagamento, certo? E um codinome e um valor, certo? E ele mandaria para a Bira o mesmo codinome, o valor e o centro de resultados, o custo, o projeto que seria alocado. O Bira, pelo menos na minha época como construtora, depois parece que mudou, pelo menos na minha época como construtora, o Bira não saberia qual é destinatário, ele não saberia a conta, não saberia de qual é a razão, ele saberia que tinha um valor que seria alocado a um centro de custo com um codinome. Ele verificaria, pelo menos na minha época, se aquilo ali tinha caixa positivo. Se tivesse caixa positivo, ele autorizaria sem me consultar, sem consultar ninguém. Quer dizer, tinham vários executivos na empresa que tinham autorização para fazer pagamentos não contabilizados. Se tivesse caixa negativo, aí teria que ter, na época que eu era da construtora, a minha autorização. Se não tivesse caixa negativo, ele liberaria o codinome para o Huberto com aquele valor e o Huberto faria o pagamento, através de doleiros. Mas o Huberto também não sabia quem era o beneficiário. Huberto não deveria saber qual é o beneficiário, não deveria saber qual é o centro de custos, só que, pelo que ficou claro, depois que veio os documentos, quer dizer, não existia essa separação. O Huberto sabia muito mais coisa do que devia fazer. E como é que se controlava, se vamos supor, um executivo do grupo Debreche, a pretexto de fazer um pagamento de um contabilizado, desvia dinheiro da empresa em benefício próprio? Não tinha como controlar. Mas não tinha nenhuma instância que controlava isso? Não, na verdade é o seguinte, o único controle que existia era que aquele pagamento, ele não contabilizado, ele é alocado gerencialmente no custo. Sim. Ou seja, no resultado gerencial, que é o que a gente via não contábil, aparecia aquele custo. Inclusive, no passado, tinha uma linha, até início 2000, quando eu entrei na construtora, tinha uma linha específica, que a gente chamava DGI. Depois a linha desapareceu e se misturou. Então, naquele custo, já estava. Agora, de fato, não. Quer dizer, a única coisa que existia o controle era o seguinte, se o cara tivesse resultado, ele conseguia gastar até o limite do resultado. Se entrava no caixa negativo, ele não tinha autorização de gastar, quando eu era L.E., sem a minha autorização. E quem deu a essas pessoas autorização para fazer esses pagamentos? Foi se dando ao longo do tempo. Quando eu cheguei, devia ter umas 100 pessoas autorizadas a fazer. E depois, quando o senhor assumiu o cargo de presidente do grupo, o senhor organizou isso? Eu tentei reduzir. Eu tentei reduzir a quantidade de pessoas. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz foi centralizando o Bira, quer dizer, que na época foi uma gritaria enorme, porque o pessoal começou a achar que era falta de confiança. Mas uma das coisas foi o seguinte, cada um, cada empresário, ele tinha do seu lado um Bira, que fazia o controle. Então, uma das coisas que eu tentei fazer foi essa checagem do caixa ser feita pelo Bira, essa alocação gerencial ser feita pelo Bira, para diminuir a quantidade de pessoas. Mas eu acho que pelo menos umas 100 pessoas, pode variar para mais ou para menos, mas pelo menos 100 pessoas tinham sempre autorização para fazer pagamentos não contabilizados. Repito, quer dizer, os pagamentos não contabilizados, ainda que tivessem propina lá dentro, eles não foram feitos para isso e tinha muitos pagamentos que não tinham nada a ver. A grande parte, aliás, eu acho que não tem nada a ver com propina. A denúncia aqui retrata especificamente alguns pagamentos que são para o codinome FEIRA. O senhor tem familiaridade com esses pagamentos? Sim, FEIRA eram os pagamentos para João Santana. Esses pagamentos que eu acho, eles têm basicamente, vou separar em quatro grupos. Tem os pagamentos que foram autorizados por meu antecessor, antes de mim, até 2008, mais ou menos. Tem os pagamentos que foram autorizados por mim, a pedido por orientação de Palocci e depois de Guido. Palocci até 2011, 2012. De 2012 em diante, Guido, naquela conta que eu tinha, aquela para o italiano, esses pagamentos da minha conta foram para João Santana, foram basicamente para a campanha da presidente Dilma, campanha da presidente Dilma em 2010, 2014, foi para a campanha de Haddad em 2012, foi para a campanha do presidente de El Salvador, Maurício Funes, todos eles a pedido do... E teve também, em 2008, algumas campanhas municipais que o João Santana pediu e que foram descontadas pela Plana Italiana. Isso é o que eu autorizei. Além dos que eu autorizei, tiveram pagamentos para João Santana para campanhas no exterior, que aí eu não tenho relação com elas, não foram autorizadas por mim, não tem nada a ver com a Plana Italiana, e foram autorizadas e acertadas diretamente pelos diretores dos países. Certo. A denúncia aqui se reporta a alguns pagamentos específicos. Primeiro, há depósitos de... São valores aqui voltosos... Cerca de 2 milhões e 500 mil dólares em parcelas, entre julho de 2012 a março de 2013, numa conta no exterior, que seria a Shell Bill, que seria de ambos, efetuados por uma offshore chamada Cleanfield Services. O senhor sabe o que são esses pagamentos específicos? Não. É muito difícil, a gente dizer, exatamente especificar o pagamento de onde veio. Veja bem. A Plana Italiana, ela tem basicamente algumas fontes. Ela teve 300 milhões de reais ao longo de mais ou menos sete anos. As fontes dela, basicamente, foram contrapartes específicas e algumas alocações internas. Elas não têm a ver, por exemplo, com contratos com a Petrobras, a Plana Italiana. Eu diria o seguinte, essas fontes, inclusive, quase todas elas, já estão sendo investigadas, são objetos de inquérito em outros lugares. A principal, uma que está lá, que é o... Uma dessas fontes é o refinanciamento do... Quer dizer, uma discussão sobre o refinanciamento da linha de crédito de Angola, que é o meu anexo 4.1.1. Entendeu? Essa já tem um inquérito, por exemplo, que é o STF 43.42. Aí teve o Refis da Crise e outras MPs. Nesse Refis da Crise para o MP é o meu anexo 4.1.3. Esse, inclusive, já prestei uma declaração, inclusive, a Força Tarefa aqui em Curitiba. E é outro anexo 6.1.1, que é de outra MP. Esses, por exemplo, algumas dessas investigações... Tem um inquérito no STF 44.37. Aí tem várias agendas do setor elétrico, imobiliário, de infraestrutura. Eu botei aqui, anexo 4.1.2, anexo 4.1.4, anexo 6.1.2. Certo. Mas, assim, voltando aqui... A gente não... Desculpa, é que é o seguinte, o que eu quero dizer é assim, tem essas fontes... E o que é que aconteceu? Houve essas fontes, eu acordei. Aí, o Palocci, até 2011, ou Guido, faziam os... Autorizavam, Marcelo, libere mais tanto para João Santana. Eu pegava essa orientação e passava para o Huberto, que é quem conhecia João Santana e Mônica. Eu falei, Huberto, está liberado mais 10. Ele me dizia que os pagamentos, muitas vezes, desse valor que eu acertava, eram feitos um ano depois. Porque ele dizia que acertava lá com Mônica para segurar, porque ele tinha um planejamento fiscal dele, não sei como é que ia receber. O que eu digo é o seguinte, é muito difícil dizer que aqueles pagamentos vieram dessa fonte específica. O que eu consigo separar, mais ou menos, é pelo dizer o seguinte, se aquele pagamento for autorizado pelo Guido ou pelo Palocci. Aí eu consigo, mais ou menos, direcionar e eu estou fazendo essa divisão, mas dentro do âmbito desses inquéritos. Então, por exemplo, se eu ter ideia, eu já devo ter protocolizado para esses inquéritos e investigações quase uns mil e-mails. Eu tenho aqui a quantidade de e-mails para cada um e tudo mais. Aí eu estou tentando separar para cada fonte, para cada investigação, para cada inquérito, aquele paga, o que é a fase do pagamento de João Santana. Então, eu estou conseguindo fazer o possível. Eu tenho, por exemplo, um anexo, que é o 6.1.2, que é o 6.1.2, que é, ele é, não, é 6.2.1, que é feira, pagamento de João Santana, a pedido do PT com recursos Caixa 2. Quer dizer, é um anexo só de João Santana. Aí eu consigo identificar já vários e-mails e estou protocolizando lá na PGR para ver como é que ajuda a direcionar. Mas, na verdade, eu não consigo dizer que aquele pagamento veio daquilo ali, entendeu? Tem os pagamentos aqui que são mencionados na denúncia. São pagamentos entre outubro de 2014 a maio de 2015. São 45 entregas de dinheiro em espécie, em reais. Aqui no Brasil, um total de mais ou menos 23 milhões e meio para a feira. Esse, o senhor sabe me dizer mais ou menos como é que se trata? Eu não posso assegurar, mas eu diria com um grau de certeza elevado que isso deve ser para a campanha da Dilma, de 2014. Mas mesmo depois do fim do ano de 2015? Ah, sim, não, teve, teve. Inclusive o seguinte, porque esse é o detalhe, muitos dos pagamentos que nós fazíamos para João Santana ficavam para depois da campanha. Até pedido dele, a gente mesmo, por exemplo, o que João Santana queria era ter a segurança que ia receber. A partir do momento que a gente dava a segurança que a gente ia pagar, o valor, então. Eu diria que 2014, 2015, ele teve campanha no exterior, mas a informação que me deram foi que, essa informação eu não tinha época, mas a informação que me deram parece que a maior parte dos pagamentos pelas campanhas que ele fez no exterior, que foi mais ou menos nessa época, foram pagos no exterior. Parece que o que ele recebeu em recursos espécie aqui no Brasil, em 2014, 2015, com elevado grau de certeza, mas sem poder assegurar 100%, eu diria para o senhor que tende a ser a campanha da Dilma em 2015. Até porque foram mantantes significativos, eu já prestei um depoimento com os INET-TSE e outros depoimentos, e já, quer dizer, até já achei vários e-mails que mostram valores, então, esse valor é coerente com a campanha da Dilma em 2014. Isso eu estava dizendo antes, parte desses créditos, vamos dizer assim, atribuídos ao, que foram depois movimentados pelo Palócio e pelo Guido Mantega, eram créditos que tinham contrapartidas, então. É, por exemplo, eu separo bem, o Guido, por exemplo, e eu separo bem nos meus relatos, o Guido, ele basicamente, ele tinha três fontes que ele acertou comigo. Uma veio de 2008, 2009, que eu já expliquei, que foi o Refis da Crise. O Refis da Crise, que foi acertado em 2009, na verdade, quem acabou usando ele foi o Guido. Se eu for olhar no tempo, internamente, aquilo seria o que ele gastou até início de 2014, foi o Refis da Crise. Só que dinheiro é fungível, não se mistura com dentro. Agora, ele teve duas outras contrapartidas barra alocação interna, que não foi contrapartida específica, porque eu não cheguei com ele assim e acertei nada, ele ofereceu nada. Mas uma delas foi, a gente fez uma alocação interna, a Braskem, que foi de 100 milhões de reais, para a campanha de Dilma em 2014. Por que isso? Porque a Braskem tinha sido a única empresa beneficiada com uma ação do governo federal da Dilma. Quando todas as outras estavam tendo vários problemas. Então, ninguém queria fazer doação para a Dilma, nenhum dos meus empresários queriam fazer doação para a Dilma. E a Braskem foi beneficiada. Não teve uma contrapartida, mas internamente, a gente fez essa alocação por conta desse assunto. É óbvio que eu tenho que reconhecer que esse pedido do Guido, apesar de não ter uma vinculação direta, como foi o refis da crise, ele veio no mesmo momento que estava se discutindo essa questão do REIC, que é um benefício tributário. Também teve uma questão de que a Braskem assumiu isso, porque a construtora e outros empresários já estavam dizendo que eles estavam bancando os outros candidatos. Então, por exemplo, a Aécio e o Eduardo estavam sendo bancados pelas outras empresas. Então, numa divisão interna, coube esse crédito de R$ 100 milhões a Braskem, que entrou nessa conta que a gente chamava, nessa altura, de pós-Itália, que era o Guido. E teve também, por conta de projetos da área imobiliária, que estão sendo fruto também de outros inquéritos, outras investigações, um crédito de R$ 23 milhões também nessa conta. Então, o Guido, ele mexeu uma conta que, em tese, tinha três fontes. Tinha essa alocação interna de R$ 100 milhões, teve esse crédito da área imobiliária de R$ 23 milhões, e teve R$ 50 milhões no refis da crise. Então, em tese, se o dinheiro não fosse fungível, digamos assim, se eu tivesse que ser mais específico, eu diria que esses recursos saíram de uma dessas fontes. O João Vacari Neto o senhor conheceu? Conheci o Vacari Neto. Eu tive com o Vacari Neto, o Vacari eu tive com ele, acho que uma com certeza, eu não sei se eu tive duas, apresentado por um dos nossos diretores que tinham relação com ele. E na minha conversa com o Vacari, a gente só falou sobre política, não falou nada ilícito. Alguma vez ele solicitou o senhor pagamentos à Mônica? Não, esse é um ponto que eu acho importante esclarecer. O Guido, algumas vezes, no início de 2012 e 2014, antes de maio de 2014, ele até pediu alguns recursos da planilha dele para direcionar para o PT e combinar com o Vacari. Então, saiu alguns recursos dessa planilha para ajudar o PT. E eu tenho quase certeza, não posso assegurar normalmente sem certeza, mas eu tenho uma lembrança que a campanha de Haddad em 2012, para o qual o Guido me pediu para acertar 15 milhões para João Santana, que esses recursos eu dei ciência, ele me pediu para dar ciência ao Vacari. Tanto que eu, até na denúncia tem uma nota minha que diz assim, 40 para a vaca, parte dessas para a feira. Eu acho que essa nota é justamente dessa época, 2012, em que o Guido me pediu recursos para o PT, que foram para o Vacari, e recursos para João Santana, para a campanha do Haddad. Agora, nunca o Vacari se envolveu em nenhum, eu diria, nem Vacari, nem nenhum dos dois tesoureiros, sendo aqui completamente justo, nem nenhum dos dois tesoureiros da Dilma, nem o Felipe, em 2010, nem o Edinho, em 2014, se envolveram na questão de João Santana. João Santana era uma relação direta Dilma, Lula, Paló, seguido, comigo, com o Huberto. Ou seja, não passava por Vacari, Vacari nunca teve conhecimento, eu até acho, tenho quase certeza, que o Vacari, o Edinho, o Felipe, imaginavam que eu tinha algum acerto, mas eles não passavam por eles. Falando nessas anotações, na folha 105 da denúncia, tem essa referência também de que o senhor falou aqui, 40 para a vaca, parte para a feira. Essa, então, é essa... É. Essa lembrança do senhor é essa, então? Exatamente. Na época do Palocci, ele pediu alguns recursos para o PT, quando ele pedia para o PT, ele normalmente ia lá o Juscelino Dourado ou o Brani, acertava com a equipe do Huberto e fazia alguns pagamentos, ou em bônus, ou direcionava para o PT. O Guido, quando começou a PIN em 2012, ele me fez alguma solicitação de pagamento de apoio para o PT, que aí eu direcionava para um executivo nosso que tinha relação com o Vacari, e eles se acertavam. Então, para o PT, para João Santana, eu não passava por Vacari. O Guido me falava, eu falava para o Huberto e ponto final. Quer dizer, Vacari não tinha relação. Certo. com os pagamentos de João Santana, que eu, pelo menos, aproveito. Essa mesma nota, em cima ali, tem uma referência, liberar para a feira, pois meu pessoal não fica sabendo. Deixar prédios com vaca. O senhor pode esclarecer isso? É. Aí são duas coisas, que é o seguinte. O Guido, essa era a discussão que a gente tinha, ele começava a pedir, por exemplo, mais doação oficial. eu falei, eu falava assim, Guido, doação oficial, eu tenho limite, porque existe um, tem uma referência interna. Se eu liberar, por exemplo, se eu liberar tanto, mais em relação oficial, todos os outros empresários, que tem relação, com outros políticos, vão querer aumentar também o deles. Então, eu dizia, para a feira, quer dizer, para João Santana, se você me pedir, eu libero, porque não crio uma referência. Mas, se você for pedir oficial, cria referência, todo mundo vai querer aumentar o seu oficial também. Então, é por isso que eu dizia, libera para a feira, que o pessoal não fica sabendo. O meu pessoal não fica sabendo, para não criar uma referência. E a outra questão, dos prédios, é o seguinte, teve um momento, que o Guido, começava a impedir muito, que até ele mesmo tomou a iniciativa de mudar, mas, por exemplo, até 2000, início de 2014, ele estava pedindo para fazer essas ajudas ao PT, através de Vacari. Prédios, a gente chamava, eram os congressos, o prédio do congresso nacional, que era o Senado e o... Em alguns lugares é isso, outros lugares, mas aqui, no caso, o prédio é o congresso nacional. Aí ele começou a me pedir para ajudar o PT. Eu falei, Guido, veja bem, não me impeça, não meta na minha relação com você. Nós já temos o compromisso de ajudar lá a feira, a Dilma, tudo. Você está me pedindo para ajudar também o congresso? Congresso, pede para a Vacari, que é o tesoureiro do PT, ir lá procurar meus empresários, certo? Outros empresários, e acertar com eles. Quer dizer, não vamos meter a relação do congresso nessa minha relação com você. Isso foi uma provocação minha. Quando foi mais ou menos em maio de 2014, eu não sei, acho que eu já tinha a oportunidade de falar aqui, a própria Dilma, segundo o Guido, tomou a iniciativa de dizer para o Guido o seguinte, ó, os recursos da Odebrecht agora não vão mais para o PT, vão só para a minha campanha. O Guido mesmo me disse isso, ó, Marcelo, eu recebi a orientação que a partir de agora os recursos vão só para a campanha dela, não vão para o PT. Então, isso é mais a linha de eu dizer, ó, não quero meter no PT, deixa o PT com o Vacari, meus outros executivos, e a nossa relação fica só na questão da presidência. Certo. Mas essa anotação era o quê? Tipo um retrato de uma reunião? é o seguinte, várias anotações, essas minhas anotações, eu fazia elas, por exemplo, eu tinha um hábito, que era o seguinte, nesse caso específico, ela está dentro de uma agenda que é GM dois pontos. Com os interlocutores, que eu tinha muito contato, eu normalmente tinha uma nota, uma anotação com eles, que a sigla, é a primeira, então GM é GM, Guido Mantega, dois pontos. Então, tudo que eu discutia com Guido Mantega, ou ia falar com ele, eu tinha que me lembrar, ou falava com outra pessoa, eu botava. Tanto que essa nota, tem coisa de 10 anos, vai ficando para trás, tem muito lixo, eu pegava e-mail, copiava, mas para quê? Para eu me lembrar de alguma coisa, e ficava lá. Então, no fundo, para eu me lembrar, de falar para ele, ou se ele cobrar, em algum momento, eu coloquei isso, para falar com ele. Com certeza, essa nota aí, eu coloquei, para eu falar com ele, esse assunto. Eu nem tenho certeza, se tudo que está na nota, eu falei com a pessoa, entendeu? Bom, em princípio, são essas questões do juiz, eu vou interromper aqui, pelo tamanho do áudio, e nós já retomamos.